Para mim podem fazer o que quiserem. Paulo para ficar estourado é muito difícil. O Ivan também. Não, o Ivan é top. O Ivan é muito gente boa. Eu acho que é o Ivan que ganha isso aqui. Também acho. O Ivan merece. Ele é uma pessoa muito... É a pessoa mais respeitosa dentro da casa. Quem mais respeita é ele. Ele tem pulso firme. É sim, é sim, é não, é não. Eu não o conheço de fora, mas o que me passa as mensagens e vejo é que ele é igual aqui como é igual fora. Eu acho, eu também acho. A mesma coisa que ele é aqui dentro, ele é lá fora. Se ele for lá fora assim vai ser meu amigo e bom amigo. Ele é muito gente boa. Eu gosto do Ivan. Eu acho que é ele que ganha e ele merece. Ontem quem é que me recebeu logo como deve ser foi o Ivan. Agarrou, falou comigo, explicou-me. Sim, os convidados vêm, ele nem era top. Ele anda sempre com os convidados atrás. Ele falou, se é top, você tem que ir. Eu falei, eu não, não sei nem o que faz. Nas últimas duas, três, ele andou com o Bruno, não é? Andou o dia todo com ele, o dia todo. Houve pessoas nem se foram despedir dele. Sim, se tem uma coisa aqui que o Ivan é, é... Como é que se diz? Correto e... Honesto? Não, é... Respeitoso, sabe? Ele respeita os convidados. E ele sempre falou isso para todo mundo. Ninguém respeita os convidados. Vem aqui, fica um para lá, um para cá. Nas atividades, fica um para lá, outro está dormindo. Nessa parte o Ivan é muito... Ó, os melhores top boy que foi aqui da casa, o Pedro foi. Eu não vi. O Pedro que saiu. Eu sei quem é o Pedro, mas não vi. O Ivan. Que eu só peguei o Ivan, o Pedro, o Diogo também foi bom para top boy. Porque ele faz uma atividade, já me dava outra. O Ivan é porque ele é alegre, divertido. Sim, sim, sim. Também. E o Pedro também, muito divertido, estava sempre ali. Dos top boy, eu gostei dos interesses. Agora a Ana, ontem para mim, apanhou-me aqui em baixo, disse-me assim... Ah, agora ficou a tua entrada, isto mudou tudo, o meu jogo. Eu disse, como assim, o teu jogo? Acho que ela vai para cima de você. Tens que fazer o teu jogo, normal. Ela vai para cima de ti, vai tentar te pegar. Não. Eu era assim no começo. Todo mundo que entrava... Ao quarto das raparigas. Não vai ter atividade. Quando entrava gente, eu ficava em cima dos caras. Eu entrava... Ixi, eu ia para cima. Mas eu já vi que isso não funciona. Não, não, não. Não, isso não funciona.